Vocês viram o Oscar? Quem assistiu o Oscar? Primeiro, os filmes do Oscar que todo mundo viu, que são filmes bacanas, tinha o filme do Manoel, o Cisne Negro, ah, todo mundo falava Cisne Negro. Eu não ouvi nada menos que Fantástico, todo mundo fantástico. Eu fui assistir, fiquei pensando cinco dias sobre o filme. Eu fui assistir e é um saco. Eu queria avisar pra vocês, já que vocês não foram, não vão. Eu vou contar o final. Ela dança balé no final. É isso, é isso o final. Vamos pagar mesmo. E vou ficar pensando no filme. Eu preferi ver Cisne Negro, eu preferi ver O Besouro Verde, que eu fui assistir, dei risada, e não pensei em nada depois. Eu não lembrava nem sobre o que era o filme, cinco dias depois. Esse é o filme que eu gosto. É mais bacana assim. E a cerimônia do Oscar, não sei se vocês viram, tava com o que te deram pra aqueles dois apresentadores. Eles estavam completamente documentais. Eu tenho impressão que às vezes a academia pensa assim, porque no passado foi o Wolverine. E foi muito foda, ele dançou, cantou, sabateou, matou o Magneto, foi foda. E aí eles pensam, caralho, o Wolverine foi foda. Quem vai chamar no ano que veio? O professor Xavier? Ele não dança. Então, não tem saída. Quem é melhor? Aí eles pensaram, vamos fazer o seguinte, a gente chama então os dois maiores débil mentais possíveis, porque aí no outro ano, qualquer um pode fazer. Chama o Tegeletra de novo, não tem problema, qualquer um pode fazer. E chamaram a Anne Hathaway e o James Franco, e francamente, o James Franco foi uma bosta, e a Anne Hathaway, ela fez o Diabo Veste de Prato, eu acho que foi o Diabo que contratou ela com o Oscar, porque não foi bom não. Foi bom. E aí os filmes, aí não foi um ano bom pra filme, isso que a gente que escreve, a gente percebeu, vocês viram os filmes que eram os candidatos? Era o Discurso do Rei, História Real, é o 127 Horas, que também é a duração do Oscar, inclusive, História Real, 127 Horas, é o Vencedor, História Real, o Cisne Negro, História PNenhum, Topó História de 3, História Real, é só que isso é História Real. o Topó História de 3 estava indicado a melhor filme, eu não sabia nem que desenho mato disso é indicado, acho que os outros lugares nem convidem pra cerimônia. O Facebook, o filme do Facebook, História Real, estava indicado a melhor filme, diz que aqui o Orkut vai ser indicado a troféia imprensa. Só tem Orkut no Brasil, né? Não tem outro lugar.